E aí galera, beleza? Aqui é o Hurtway. Sejam bem-vindos, galera, a mais um vídeo de Trollface Quest. Tô zoando. Trollface Quest, galera. Classic! Que são os Trollfaces mais... as trollagens mais clássicas de todas. E vamos lá. Tem esse do pirata aqui que eu deixei pra fazer no vídeo passado e eu tenho que sair daqui, né? Se eu clicar na bomba, eu perco. Ok? Se eu clicar na bomba, eu perco a fase. Vamos lá. A gente, galera, tem que fazer uma carinha triste, ó. Pro cara sentir pena da gente e da chave. A gente é muito esperto, né? É uma esperteza além da compreensão do ser humano, né? Beleza, temos essa fase aqui. Essa fase... Ei, ei, ei! Abri o aplicativo, calma. Tem que fazer... Essa fase eu já passei, já. Tem que fazer todo mundo rir, galera. Aí vem um bicho aqui. Olha a cartola aqui. Aí vem um cara da água. Não me pergunte, eu não sei porque isso acontece, tá? Bom. Lembrando... O que é isso? Oxi. Tá, não deve ter a ver com isso. Nada aqui. Acho que eu estou fazendo... Abri a cabeça dele. Oxi. Pera aí. Tem que segurar. Eu segurei. Funcionou? Funcionou. O importante é que funcionou. Galera, eu gostaria de lembrar vocês que eu estou fazendo live stream também na Twitch.tv. Vou voltar para fazer lá. Todo dia, todo dia não. Quando der, assim, tem, né? Mas a maioria do dia. Então provavelmente tem hoje. Se você estiver vendo esse vídeo, pode estar tendo live stream agora. Não sei. É bom você dar uma olhada. Não custa nada de ir lá e seguir o canal da Twitch para saber quando tiver live streams, amigos. É isso aí. Vamos lá. Enviar. Ok. Esse é o Titanic. Ah, eu não faço nada. Meu Deus, eu dei um grito. Eu espantei o iceberg gigante. O importante é que funcionou, galera. Ok. Tá. Descobri que não é o tiro. O alto está um pouco atrasado do jogo, tá, galera? Isso é bug da gravação mesmo. Ó, o tiro sai agora. Opa. Dá para mexer aqui? Sai da cena. E ele cai. Tá, né? Qual o sentido disso? Tá bom. Vamos lá. Tem a bebida. Bebe uma. Bebe duas. Bebe três. Opa, ele está bebendo. Ele me trollou e ele não bebeu essa bebida. Ah, mas eu não vou deixar barato. Bebe uma. Bebe outra coisa aqui, não. Bebe outra bebida. Opa, troquei. Nossa, deu uma bebida de pato, sei lá o que era aquilo. Funcionou. Ok, temos um boneco aqui já. Tiramos a tomada. Tiramos a tomada para funcionar, galera. Mexendo a tomada aqui. Galera, o... Opa. Ah, olha. Eu segurei e fui freando. Funcionou. Eu estou ficando bom nesse jogo, galera. Ok, temos uma ilha abandonada. Opa. Levanta aí, cara. Ok, pelo jeito não levanta. Aham. Ok, tem um coco aqui em cima. Um coco cai na minha cabeça. Tá, eu acho que tem que... Quando o coco cai na cabeça dele, ele tem que ir para a água e fazer o bicho ir para cima dele. Deve ser isso. Caiu o coco. Oi. Funcionou. O importante é que funcionou, galera. Beleza. Um jogo de cartas. Eu sou muito rico. Não. Aqui. Foi dois. Aqui. Não. Beleza. Esse aqui deve ser esse aqui. Não. Ué. Tá faltando uma. Peraí. Não. Eu não lembro de nenhuma carta. Agora eu lembrei. O do meio é a carinha, galera. Mas a gente não perdeu a fase ainda. Então quer dizer que tem mais alguma coisa aqui. Ah. Tem que fazer a cara troll igual a do cara. Boa, pessoal. Beleza. Tubarão. Ok. Não funcionou. Se a gente clicar no cara também, a gente é atacado. Me. Tem um troll dentro. Ok. Tem um troll dentro, mas não deu muito certo. Peraí. Deixa eu abrir o troll novo. Ok. Tem um troll dentro. E tem um cara que vai ser comido pelo tubarão. Então. Peraí. Opa. Na verdade, era o tubarão maior. Ô, louco. Fase 30. Tem um boneco em cima. Televisão. Vou clicar nesse aqui. Ok. Eu vou perder. Porque quando é um caminho assim meio que linear e óbvio, eu acabo perdendo. Ok. Tá. Vamos clicar no botão de televisão. Tem outra coisa que fazer? Antena. Mexe na antena. Não. Não. Se eu clicar logo no último. Esse jogo tá ficando muito fácil. Eu acho que esse troféu é o que eu acho mais facilzinho. Opa. O cara mexeu. Tá nesse aqui. Tá no último. Peraí. Qualquer um que clicar, eu acho que eu vou perder. Tem alguma máfia, galera. Deixa eu mexer uma vez. Ó. Ok. Não tem nada a ver com aquele franguinho ali. Ele deve ser escondido. Deixa eu abrir a camisa. A camisa. O botão na camisa dele? Não. Eu boto na camisa dele. Peraí. Mexe mais uma vez. Onde é que tá? Deixa eu apertar no olho dele, na nariz dele, na orelha dele. Opa. Tava no nariz dele. Como ele colocou ali? Tudo bem. A gente não sabe. Tá. Mas ignora essa parte aí. Ok. Veneno na planta. É. A planta não vai conseguir veneno dentro. Bota água. Botar um venenozinho. Peraí. A planta morre. Deve ter uma combinação. Água. 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 Ela morre. A gente fica com muita água. Eu acho que depois de duas águas a gente coloca o veneno que eu acho que vai funcionar. Veneno, é um negócio adiativo, né? Eu não acho que é um veneno. Opa. Oh, oh, oh. A planta entrou. Passando de fase. Boa. Ok. Quero cortar a madeira. Corta aí. Opa. É. O óbvio que é cortar a madeira não é resposta, né? Deixa eu ver aqui. Opa, o bracinho dela. Ué. Ela saiu. Tá bom. Saiu. Porém, saiu. Vão. Opa. Dá pra mexer aqui no caçanique. Oi. A gente roubou. A gente só clicou na tela do caçanique. Foi. Ah, esse aqui eu sei, galera. Esse aqui eu sei. Eu já fiz isso aqui em vídeo. Peguei a cartola. Esse aqui a gente tem que ligar pro número do troll, ó. Ó, T é 8, R é 7, o O é 6 e o L é 5 duas vezes. Viu? Não, errou. Pera aí. Pera aí. Eu já fiz isso já. T. Eita, eu cliquei duas vezes. Meu Deus. É, volta a fase. Volta a fase que eu rei duas vezes. T. O. 5. Meu Deus. Eu cliquei errado. Pera aí, galera. É porque é difícil. 1. 2. 1. 2. 2. Opa, pegou. Tô ligando. Boa, galera. Terminamos o jogo. Ok, vamos ver. Caraca, a gente terminou o jogo e ficou faltando uma cartola. Uma cartola. Ah, não. Você tá brincando. Faltou uma cartola, galera, pra gente completar o jogo. Tem uma cartola aqui do lado e a gente não conseguiu, né? Ah, não, galera. A gente acabou perdendo por causa de uma cartola e a gente não conseguiu liberar a fase nova. Você tá brincando comigo. Eu devo ter deixado passar pra algum lugar essa cartola, galera. Eu não sei se vocês viram em algum lugar essa cartola. Opa, peraí, peraí. Acho que nessa fase aqui tem a cartola. Não, não tem a cartola aqui, não. Qual foi a fase que a gente pode ter perdido a cartola? Aqui, na televisão? Talvez. Não, o cara não tem a cartola nenhuma, não. Árvore. Não tem nenhuma cartola, não. É, galera, ele já perdeu... Aparentemente, ele perdeu por causa de que não achou uma cartola, né? No caso de uma cartolazinha, a gente não conseguiu liberar a última fase. É que aqui já tem uma cartola, já. Deve ter sido alguma fase anterior que a gente não percebeu. Esse aqui chapéu não conta como cartola não conta. E esse aqui tem uma cartola aqui? Não tem, não tem. Aqui. Já que tem uma cartola por aqui? Isso na viola, na cartola? Não é, não. Hum, perdemos. Deixa eu ver. Isso aqui... Opa! Aqui, eu acho que já tem uma cartola aqui, já. Aí a gente perdeu lá no começo, galera. Lá bem no começo, a gente perdeu essa cartola. Bom, não faço ideia onde que tava que a gente perdeu ela. É triste, galera. É triste, amigos. Mas, bom... É. É. Acabei perdendo essa cartola, galera. Mas eu lembro que eu comprei aqui se vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like aí embaixo, que é mais bom canal. Então é isso, galera. Valeu, beijos e até... Não se esqueçam das extintas, só botar um ronão agora, tá, galera? Peraí, eu vou achar essa cartola. Me nego. Me nego deixar o vídeo por aqui. Me nego, vou achar essa cartola agora. Ah, galera, achei a cartola. Tava aqui, ó. Atrás desse negócio aqui. Agora a gente completa a fase. E passa e vamos atrás... Agora vamos atrás da fase final, né? Da fazinha final. A fase final é essa aqui. Libero, dá uma analisa. Ok, aparentemente é o jogo dos sete erros. Ok. Falta mais alguma coisa. Falta o quê dela? O olho? O olho? O olho, boa. Ih, eu cliquei sem querer na nuvem. Tá, completamos o jogo, amigos. Então, pessoal, completamos o jogo. Espero que você goste do vídeo. Deixa o seu like aí embaixo, aqui abaixo do canal. Então é isso, galera. Valeu. Comente aí se inscreve mais no FaceQuest e até... Móis. Fuuu.